Qual é a colheita conforme a plantação? Será? Tem um monte de gente que bebe, fuga, fala droga, não tem nada. Não, 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 tem. Uma hora vai vir a conta. Luciana, não tem jeito. Será? Não tem jeito. Uma hora vem aquela conta e é cara, hein, gente? Atenção, atenção, senhoras e senhores que estão me escutando aí. Vamos se cuidar porque um dia a conta vem e a conta é cara e doída. Ai, ai, ai. Não é mole, o bagulho não é mole. E uma hora chega.